Olá, estamos de volta, segunda edição do Café na Esmate, estamos conversando com a doutora Carolina Irata, falando sobre o Ministério Público, o Ministério Público do Trabalho. Conversávamos agora há pouco, no intervalo, sobre uma das atividades do Ministério Público, que é uma atividade de informação, de parecer. Eu já tive experiência, enquanto magistrado, nesse sentido. E vamos aproveitar, então, para conversar um pouquinho nesse sentido. Explique para nós, para quem está nos assistindo, as linhas de atuação do Ministério Público. Sim, como nós falamos no bloco anterior, como até o senhor aventou, nós temos atuação em primeira e em segunda instância, ou seja, perante várias do trabalho, que são procuradores do trabalho, e perante o Tribunal Regional do Trabalho, que são procuradores regionais do trabalho, e também perante a instância superior, no TST, no Tribunal Superior do Trabalho, que são subprocuradores gerais do trabalho. Pois bem, nessas três esferas, nós temos atuação como órgão agente, ou como órgão interveniente. Como órgão interveniente, é aquela função clássica do MP no processo civil, civil em sentido amplo, ou seja, é a função opinativa, a função de parecerista. Mas, na verdade, a atuação do Ministério Público como órgão interveniente, ela é um pouco mais ampla do que isso. Quando a gente fala atuação como órgão opinativo, parece que se esgota somente nisso. E, na verdade, não. O Ministério Público, quando oficia como órgão interveniente, como custos e URIs, ele pode requerer diligências, pode requerer provas, pode recorrer da decisão. Então, ele tem, basicamente, os mesmos poderes, as mesmas faculdades, e também os ônus processuais das partes, claro que vinculada à sua atuação finalística. Bom, e quando que enseja a atuação do Ministério Público como órgão interveniente, numa demanda, portanto, em curso? A primeira situação é quando você tem uma qualidade especial da parte, então, interesse de incapaz. A segunda situação é quando você tem um bem jurídico relevante ali para o processo, então, uma causa acidentária com repercussão coletiva. E a terceira situação é o interesse social, o interesse coletivo, que é o caso, propriamente, de uma ação civil pública, na qual, se o Ministério Público não atua como órgão agente, ele vai oficiar, obrigatoriamente, como órgão interveniente. A respeito da atuação do Ministério Público como órgão interveniente, existe uma recomendação 34 de 2016 do Conselho Nacional do Ministério Público, que traça as diretrizes. Claro, é uma recomendação, em razão da independência funcional dos membros do Ministério Público, não tem caráter vinculante, mas dá um norte aí das hipóteses de intervenção do Ministério Público, enquanto fiscal da ordem jurídica. E a outra veia de atuação do Ministério Público é a atuação como órgão agente, ou seja, ele promovendo a tutela dos interesses que estão ao seu encargo, em razão da sua função institucional, que é a defesa da ordem jurídica do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Para tanto, para o desempenho dessa atuação como órgão agente, ele dispõe de alguns instrumentos, sejam judiciais, sejam extrajudiciais. Um dos maiores e mais proeminentes instrumentos é justamente a ação civil pública, que tutela direitos coletivos em sentido estrito, que tutela direitos difusos ou direitos individuais homogêneos. Mas, quando a gente pensa em atuação do Ministério Público Judicial como órgão agente, vem à mente a ação civil pública. Mas não é só a ação civil pública. Vamos pensar numa ação, a ação anulatória de acordo e convenção coletiva de trabalho. Ela é de legitimidade do Ministério Público do Trabalho. Inclusive, é uma legitimidade exclusiva pela lei complementar, mas que o TST, de modo jurisprudencial, já estendeu para os sindicatos. Mas, também é uma atuação como órgão agente. Outra atuação do Ministério Público como órgão agente judicial é quando ele apresenta o dissídio de greve em atividade essencial. Então, também é uma atuação como órgão agente e judicial. Mas, o que prevalece, eu diria, principalmente em primeira instância, é a atuação extrajudicial do Ministério Público do Trabalho. É o Ministério Público resolutivo. É o Ministério Público que ele mesmo coopera de modo fundamental para a resolução daquele conflito coletivo. E o faz por meio dos seus instrumentos extrajudiciais. Por exemplo, inquérito civil, procedimento preparatório de inquérito civil, e que, muitas vezes, esses procedimentos culminam na celebração de um termo de ajuste de conduta, que é um título executivo extrajudicial que a gente fala que é um sucedâneo da ação civil pública. Então, por meio daquele compromisso, a gente obtém do representado uma adequação de conduta aos ditâmes legais. E isso se faz completamente fora do Poder Judiciário. Se faz no âmbito administrativo, no âmbito do inquérito civil ou de um procedimento correlato, um procedimento investigativo. É bem interessante também a gente perceber que, além do inquérito civil e além do procedimento preparatório, o Ministério Público está atuando também naquele conceito de justiça multiportas. Ou seja, o objetivo hoje do Ministério Público também é a pacificação de conflitos. E o faz por meio de procedimentos de mediação, por procedimentos de autocomposição. E há uma preocupação do Ministério Público brasileiro, e aí quando eu falo Ministério Público brasileiro, eu falo em Conselho Nacional do Ministério Público, de estímulo a essas práticas autocompositivas dentro do Ministério Público, como mais um auxiliar aí para combater essa litigiosidade de massa. Bastante interessante e uma gama bem vasta, mais do que a gente normalmente ouve falar, ou a expectativa comum do Ministério Público, como aquele que acusa, ou como o parecerista. Conte para quem está nos assistindo algumas experiências concretas dessas linhas de atuação. Então, doutor Maurício, eu acho que eu sou suspeita um pouco para dizer, porque eu sou uma apaixonada pelo que eu faço. Eu acho que eu tenho prazer de trabalhar numa instituição que de fato eu gosto. Eu gosto do que eu faço, e o que eu faço, eu faço com amor. Porque eu acho que o Ministério Público do Trabalho, ele te dá a possibilidade de ver o benefício social do teu trabalho. Isso é uma coisa muito gratificante, né? Por exemplo, eu participei já de diversas operações de trabalho escravo. Uma operação de trabalho escravo, quando eu atuava em Rio Verde, interior de Goiás. E lá nós fizemos o resgate em 31 molarias. Então, foram dois meses de trabalho. Mas, assim, eram trabalhadores que, quando receberam de fato a indenização por dano moral individual, as suas verbas recisórias, muitas vezes diferenças salariais, porque eles eram contratados todos sob regime de parceria. Então, no final do mês, muitas vezes, acabavam ficando devendo para o patrão, não conseguiam nem tirar para comer. Então, quando a gente termina uma ação dessa, a gente, de fato, entrega para a pessoa o direito que é dela, o que não devia ter sido tirado dela, ela olha para você e fala assim, nossa, doutora, eu nunca achei que eu fosse receber um dinheiro desse na minha vida. Esse dinheiro eu vou usar para estudar o meu filho. Então, isso é muito gratificante. É uma experiência que eu acho que é impagável, né? Não tem dinheiro que pague isso. E o que eu acho que o Ministério Público do Trabalho propicia é você saber que você está fazendo o bem, né? Para as pessoas. Você está exigindo o que é justo. E isso é muito gostoso, né? E tem uma parte também que é bacana, que é quando você vê que a pessoa está fazendo errado e você pode provar que a pessoa está errada. Entendeu? Então, é uma parte que isso aí é gostoso. Você fala, você está fazendo errado e eu consigo provar que você está errada, está aqui a prova e agora a gente vai regularizar isso. Então, isso é uma parte gostosa, dá uma sensação de que a gente está fazendo o que é justo, o que é certo. Enfim, mas eu acho que são situações assim que muitas vezes a gente pega... Eu já tive uma ação civil pública, por exemplo, e ficou conhecida como ação civil pública da cueca. Porque era uma determinada empresa que ela exigia que os trabalhadores do sexo masculino trabalhassem sem cueca. E as trabalhadoras do sexo feminino podiam trabalhar de roupas íntimas, mas os do sexo masculino não. Porque, na verdade, era um local em que poderia haver contaminação daqueles animais e, portanto, precisaria passar essas roupas íntimas por um processo de higienização prévia. Só que isso envolvia um custo. E aí, como esse custo era um tanto quanto elevado, lá a empresa alegava ser elevado, mas em contraposição ao patrimônio, enfim, ao porte da empresa, não era. Mas, de fato, a empresa fazia o seguinte, em relação às mulheres, então, podem trabalhar com roupas íntimas, porque eu passo as roupas íntimas das mulheres por esse processo de esterilização. Mas os homens não. E aí os homens eram obrigados a trabalhar sem cueca. E aí foi muito engraçado, assim, triste, mas ao mesmo tempo engraçado, porque a empresa não adequou a conduta extrajudicialmente. Eu fiz inúmeras tentativas, de fato, para que a empresa regularizasse. Olha, não tem cabimento e tal, né? Uma exposição da intimidade. As trabalhadoras e os trabalhadores faziam ginástica laboral conjuntamente, então, traziam algumas situações constrangedoras que estavam todas narradas no processo. E eu tive que entrar com a ação civil pública. No final, acabou em acordo. Mas era um caso, assim, extremo, de fato, que me marcou, porque eu achei, assim, muito peculiar, né? Uma coisa absurda você pensar. E essa mesma empresa, inclusive, não tinha porta nos banheiros. Então, no assento sanitário, essa empresa não tinha porta. Então, quer dizer, uma completa exposição do trabalhador ou da trabalhadora. Então, são coisas, assim, que a gente acha que não acontece, mas que acontece. E que, quando você atua, você vê um resultado muito imediato de, de fato, preservação de intimidade, da dignidade daquela pessoa do trabalho. Inclusive, me permita, tem situações que eu nunca vou conseguir entender por que chegar ao judiciário. Porque, se fossem comigo, eu faria tudo para resolver esta judicialmente. Mas, muito interessante a nossa conversa. E, como de costume, doutora Carolina, os convidados vêm aqui, batem um papinho, mas eu não posso perder a oportunidade. Doutora Carolina também é uma professora. Próximo bloco, vamos para a sala de aula. Continuem nos acompanhando. Se os senhores gostaram da explanação, eu convido os senhores a curtirem esse vídeo, a comentarem, a me enviarem as dúvidas. Muito obrigada, até breve!